1º Samuel Capítulo 8 Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel, e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba. Porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel, em Ramá. Eles disseram, e olhe. Você já está ficando velho, e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor. E ele respondeu assim, em atendo o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram, eles. Rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles. Mas avise essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse, o rei os tratará assim, tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de mil soldados, e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a décima parte dos cereais e das uvas, para dar aos funcionários da corte e aos outros. Funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos, para trabalharem. Para ele. E ficará com a décima parte dos rebanhos de vocês. E vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram, porém o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram, e não adianta. Nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Ele respondeu, Faça o que eles querem. Dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Filipenses. Capítulo 2. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim, igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos. E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam a vontade dEle, tanto no pensamento, como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas mais, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar, como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês. No dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício. Que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei. Com todos vocês. Do mesmo modo vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fossemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. E, confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu. Mas Deus teve pena dele e não somente dele, mas também de mim e assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Por isso vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Isaías Capítulo 8 O Senhor Deus me disse, pegue uma tabuleta grande e escreva nela, em letras bem grandes, o seguinte, e procure dois homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse, ponha nele o nome de Maersalau Asbas, pois, antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse, esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peça. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Assíria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com o seu povo. As suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos, mas fiquem com medo. Escutem, todos os países distantes. Preparem-se para a Guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse, não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor, Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês, serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam, serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores, guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos Espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Ó, que os médios dizem não tem nenhum valor. O povo andará de um lugar para outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome. Ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu Rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Isaías. Capítulo 9. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos. Diz Ebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar. Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito. Como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram quebrados. castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores de Samaria sabem o que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem. Caíram as casas feitas de tijolos, mas nós as construiremos de novo com pedras, as vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso, o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. A Síria, a leste, e a Filisteia, a oeste, abriram a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo Assim a ira de Deus não passou, a sua mão continua levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. Portanto, num dia só, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel, como se faz com Um animal, vai derrubar as palmeiras e os juncos. Os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça, os profetas que anunciam mentiras são o rabo. As autoridades guiaram o povo por caminhos errados, e por isso o povo anda perdido. Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas. Pois Ninguém crê em Deus, todos são maus e falam tolices. Mesmo assim, a ira de Deus não passou, a Sua mão continua levantada para castigar. A maldade do povo queima como fogo que destrói o mato e os espinheiros. É como um incêndio. Na floresta, que faz subir nuvens de fumaça. O Senhor Todo-Poderoso está erado, e por isso a terra está sendo queimada, e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros. Comem até a carne dos seus próprios filhos. Cada um devora comida que consegue arranjar, mas Assim mesmo continua com fome. O povo da tribo de Manassés ataca o de Efraim, o povo da tribo de Efraim ataca o de Manassés, E Os dois juntos atacam o povo de Judá. Mesmo assim, a ira de Deus não passou, a Sua mão continua Levantada para castigar.